Eu tenho um Mac Cheese Bacon Burgers! Espero que ninguém robe o nosso hambúrguer! Eu comi o seu, Manila! Eu comi o seu! Você comeu o meu! Eu fiquei sem hambúrguer agora! Manila! Eu vou pular daqui de cima! Não, Taro! Não faz isso! Só porque você usa camiseta verde e bebe leite branco! Não! A Daphne terminou comigo! Eu queria namorar ela pra sempre! Ah! Eu desisto! Você é besta, cara! A gente é filho do Homem-Aranha! A gente não morre! Claro que a gente morre! Olha só! Eu sinto dó, seu cabelo! Olha só! Eu vou pegar um carro e dançar daqui! Porque você não me pega! Manil, Manil! Eu quero um carro também! Eu quero um carro também! Pega esse, então! Não! Você pegou um super veloz, cara! Eu peguei o melhor carro do mundo e agora a gente vai pro Burger Shot do McDonald's! Ah! Eu caí aqui, cara! Toma, seu carro ruim! Tá! Eu vou pegar esse carro e a gente vai pro Burger Shot! Eu quero ir com você! Manil, olha só! Eu sempre quis comer o McDonald's na nova franquia do Ronald McDonald's! Não, a gente... Eu quero comer o do Mr. Beast! O Beast Burger? Uhum! Tá bom! Vamos no Burger Shot do McDonald's e a gente decide, ok? Ok, cara! Cara, mas eu vou te ser sincero! Ultimamente eu tô tão chateado, maninho! Ih, para, para, para! Que tá me dando tristeza! Também tá me dando muita tristeza! Sai da frente, Lacaia! Olha só! A galera não deixa o like! A galera... É muito importante pra gente! A galera do meu canal não gosta de mim! É, porque se eles gostassem da gente, eles deixavam o like! É verdade, maninho! Ah, isso é a maior tristeza do mundo! Mas tudo bem! Olha só, maninho! Eu tô com a minha arma de Airsoft! A gente pode chegar lá e assaltar o McDonald's e pegar o Amboito! Uhum! Isso não se faz, criança! Não faz isso, cara! Ah! Eu vou ter que ser adulto! A gente faz assim, ó! Passa o hambúrguer! Passa o hambúrguer! Passa o hambúrguer, Lacraia! Você tá achando que é uma carcerária brasileira nos Estados Unidos e por isso você pode degustar os bandidos? Não, olha só, olha só! A gente vai ter que preparar nosso hambúrguer porque não tem ninguém atendendo aqui! Será que a gente vai conseguir preparar o hambúrguer? Entra na cozinha, entra na cozinha! Maninho, sabia que lá nos Estados Unidos pra você... Esse hambúrguer está saindo 20 dólares por hora pra você ganhar? Mentira! 20 dólares por hora ou por dia? Acho que é por hora! Maninho, pra eu ganhar 20 dólares por hora no Brasil, nem se eu for médico! Pra tu ver como é que esse país é uma pirada! Olha! A gente tem que começar preparando o pão! Pera aí, eu vou fatiar o alface! Pera aí! Não, mas você tá pagando na nossa comida! Mas não, não é verdade! Se fosse pra vender... Olha só! Preparou o nosso alface... Oh! Frita a batata aí! Só adulto pode fazer isso, mas aqui é GTA! Fritei a batata! Agora o nosso hambúrguer tá pronto! Tá, ele tá lá na bandeja agora! Oh, tá aqui, ó! Ah, nossa! Eu peguei um Subway! Eu peguei um Mac Cheese Bacon Burgers! Espero que ninguém robe o nosso hambúrguer! Eu comi o seu, maninho! Eu comi o seu! Você comeu o meu! Eu fiquei sem hambúrguer, cara! Eu tô aqui! Chupa! Yes! Nossa Senhora! Não! Não, tá aqui! Maninho! Quer saber? Aqui! Cara, minha EcoSport vai te atrapalhar! Never! Minha EcoSport! Você comeu meu hambúrguer e só me estralha! Cara, agora eu acho que a gente pode subir no topo do prédio pra gente fazer uma brincadeira de pular corda! Não! A Tia Arlequina vai me salvar de você! Dá uma dura nele! Dá uma dura nele! Não, Tia Arlequina! Não me embaixuca! Quer saber? Olha o que eu vou pegar pra te corrigir! Não! Não, Tia Arlequina! Agora eu vou te perder! Eu vou te explodir! Explode ele, Tia! Eu vou te matar! Nossa, Tia! Ela vai se matar! Ela vai se matar! Ela vai se matar! Não, não, socorro, 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 socorro! Maninha! Ela já acabou! Bem feito! Maninha! Bem feito! Ah, que nojo! Agora a gente pode trolar o papai! Onde é que tá o papai? Ele tá no resort com as ruas! Nossa, vamos lá naquele resort! Não, meu amor! Aqueles espirralhos mexeram contigo, minha vida! Não era pra você ter morrido assim, dessa forma! Amor! Levanta! Levanta, amor! Levanta, amor! Levanta, amor! Por favor! Pera aí, amor! Tô brava com você! Você tava com este Hulk! Pera aí! Bebe-aranha! O que você tá fazendo aqui? Não! Mil vezes não! 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 Eu vou pegar você, espirralhos! Não! Vou descer de meu carro, papai! O maninho vai acabar com você! Agora vocês vão ficar um mês de castigo na cela de segurança máxima da Polícia Militar Rodoviária Federal! Segura da máquina! Ai, quem segura da máquina? Ai! Ai, papai! Não, não, não! Papai, pera aí! Paz, 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 paz! O maninho roubou meu hambúrguer! Por isso que ele acabou com a tua namorada! Ah, então foi aquele miserável... Ah! Você ouviu o que ele disse? O que ele falou? O que ele falou? Fuck you! Quer saber? Não, maninho! Toma essa, espirralho! Corre! Corre! É assim que termina nossa aventura! Pelo menos você me ajudou! Já sei, filho! Pra gente terminar nossa aventura com chave de ouro, a gente pode apostar uma super corrida de jet skis! Eu vou pegar o preto! Eu vou pegar o amarelo, que é a cor do dinheiro! E já que é ano novo, eu quero atrair muito dinheiro! Ano novo? Sim! Tamo em julho! Ano novo, vida nova! O ano novo acontece de seis em seis meses! Então você não tem cinco... Então você não tem dez anos! Você tem vinte e já pode ser preso! Vamos! Eu vou vencer a corrida, filho! Quem chegar primeiro no tubarão, vence! Tá bom! É isso, pessoal! Nossa corrida vai ter melhor! Um beijo pra vocês! Até mais! Eu vou vencer! Nossa, papai! Você conseguiu... Uuuuh! Entendi! Papai, calma, Carla! Você conseguiu prender o esquema de Toilet do Roblox aqui? Sim! O papai prendeu o esquema de Toilet e o papai agora tem que... Peraí, eu tenho que pegar minha agenda, filho! Eu tenho que terminar ainda de prender mais dois... Três vilões! Eu tenho um minuto de descanso, filho! O papai vai descansar e vai prender mais vilões! Uhul! Meu Deus, papai, que barulho! Nossa, o carro de chão passando na rua! O esquema de Toilet foi preso! Toma essa, seu nojento privadento nojento! Isso, papai! Olha o que o papai vai fazer nele! Quer ver? Eu vou acabar com a raça desse cara de uma vez por todas! Vai, papai! Faz aí! Oxi, papai! Papai ia fazer a posição do coronel sargento e ia jogar teia na cara dele! Você ia fazer a pose do coronel sargento Dutla, que eu assisto no canal do Scorpion? Sim, assim, ó! Vai logo, papai! Tá logo, papai! Eu tenho muitas brincadeiras com a teia, filho! Agora vamos no mercadinho? Vamos, papai! A gente tem que comprar pão, que a mamãe pediu, né? Uhul! Comprar dois pãos franceses e um pão cervejinha! Papai, mas eu tava triste porque eu não tenho nenhum amiguinho! Eu queria muito companheiro, papai! Olha, o seu melhor companheiro é você mesmo, filho! Você tem que ficar acostumado a viver sozinho na sua presença! Ah, entendi! Você não pode depender do... Sai! Vira a lata! Que maneiro! Vira a lata! Cachorrinho, papai! Eu quero pra mim, eu quero pra mim! Ah, ele fugiu! É um gigante! Pera aí! Vada daqui, cachorro! Não, papai! Para, papai! Ai! Não, filho! Pera aí! Mas esse cachorro só traz piolho e pulga pra dentro de casa, filho! A gente tem que contar os pelos que ficam caindo pela casa! Não, não, não! Não, não, não! Cachorrinhos são muito fofos e eles ajudam a nossa a curar a depressão! A segurança? Eu vi isso no TikTok! Uma mulher falando! Por acaso eles ajudam a segurança? Pera aí, ó! De segurança a gente já tem a câmera, filho! Aqui, ó! Ela protege toda a nossa casa já! Não precisa de cachorro, não! E esse negócio de carência, filho? Não, não, não! Para! Calma, filho! Calma! Não, não, não! Então eu quero cachorro, então! Ai, ai, ó! Você que vai limpar a bosta! Você que vai limpar o cocô dele! E você que vai limpar toda a casa dos pelos! Tá bom, tá bom! Onde que a gente vai conseguir comprar um cachorro? Do que caça agora, garoto? Você inventou essa moda, você que compra! Não, tá bom, garoto! Tá bom, garoto! Ah, opa! Papai, aonde que fica? Algum lugar de meio de peça? O coça! Deixa o papai pegar o coça pra gente! Mas esse carro não é seu, papai! Nossa! Claro que é! Peguei emprestado, em nome da lei! Papai, papai, tem desvio e desvio de caráter! Vamos em busca do meu cachorro, papai! Olha o cachorro ali! Papai, chegamos, papai! Não, não, não! E esse vendedor é o pior de todos, filho! Sério? É o seu pato, nosso amigo, papai! Esse bicho aí é carioca, filho! Ele fica cobrando dinheiro mais caro dos outros! Olha quantos cachorros e animais, papai! Oi, tio pato! Onde é que tá os cachorros? Oi, bebê-arói! Olha aqui! Esse daqui é a instituição de doação! O cachorro dá 69 dólares! Ué, mas não é instituição de negociação? Não era pra ser de graça, seu plato! Mas tudo bem, 69 dólares você vai me dar, papai? Eu não, né, filho? Você comenta que eu... Eu vou chamar a mamãe! Sama, calma, calma! Ai, ai, ai! Ele me atacou, filho! Não, papai! Não pode fazer isso, papai! É mais rápido! Um cachorro não pode, né, filho? Não! E com esse cara aqui? Ai, papai! Bala, papai! Peraí, peraí! Toma! Meu pai tá ficando maluco, ele tá fazendo besteira! Olha só! Toma dinheiro aqui! Papai! Olha só! Tem um cachorro peludo! Hum, que fofo, papai! Que fofo! Tem um cachorrinho de... Tem um cachorrinho... Ali, filho, papai! Um cachorrinho pequenininho, rígum! É um schnauzer! Schnauzer! Olha o papo dele! Tem um macaco dançante, papai! Olha! É, papai! Ele bateu essa praga aqui! Papai tá brigando com o japonês! Calma, ó seu chinês! Não! Papai! Calma, filho! Ele tá bem, ele tá bem! Ele é cachorro de borracha! Nossa, eu gostei desse, papai! Ele ataca as pessoas ruins, tá vendo? Você viu? Filho, mas esse é muito... Olha o papo dele! Faz, papai! O gado, filho! Esse cachorro é bugado! Olha o pato dele, papai! Olha só, garoto! Esse cachorro tem as articulações de ouro! E essa articulação nunca quebra! Você pode espancar ele que ele não morre! Que legal! E ele tá em época de cria! Ó, olha! Cria não! Porque ele é um cachorro! Só se ele encontrar uma cadela! Ah, entendi! Legal! Eu vou querer esse! Toma aqui o dinheiro, seu pato! Ó, pode me dar bom! Obrigado, garoto! Obrigado! Bora, papai! Aí, filho! Bora! Vem, cachorro! Yes! Vem cá, vira-lata! Agora você é meu melhor amigo, cachorrinho! Meu melhor amigo, tá? Eu te amo! Eu te amo muito! Pega a bolinha! Pega a bolinha! Vamos fazer carinho nele! Pega a bolinha! Ele vai pegar a bolinha! Sorte que ele é o cachorro do Homem-Aranha e não explode! Yes! Agora vamos pra casa! Chegamos em casa! Seja bem-vindo ao meu que é fofo, Chop! Você vai ser o Chop! Já deu o nome pra ele? Eu dei Chop, papai! É igual o cachorro do Franklin! Olha, essa é a sua casinha! Olha, como ele é inocente, papai! Ele é tão fofo, papai! Come ração, eu... Cachorro! Nossa, papai! Você não sabe dar carinho pro cachorro, não? Deixa eu passar aqui, ó! Olha, que gostoso! Olha, que cachorrinho bonitinho! Olha, ele tá gostando! Ele é muito torto, papai! Deixa o papai fazer um carinho nele aqui, ó! Galerinha do meu canal do YouTube, deixa o seu joinha se você gostou do meu cãozinho novo, tá bom? Dá uma nota de 0 a 10 pra ele! Nossa, o Chop te derrubou! Eu tô brincando com ele! Que legal! Ele gostou do esquivre de toilet! Olha, filho, eu acho que a gente poderia fazer uma papinha pra ele comer! Vamos lá, papai! Ele é muito inocente, irmãozinho! Vamos... Olha, não pode entrar, não! Não, não, não! Na minha casa, não, 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 não! Ele vai mijar tudo, papai! Não, 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 não! Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora! Chop, não pode ficar aqui dentro! Filho, eu falei que ele não é pra entrar dentro de... Dentro do quarto? Não, é lugar de cachorro! Desce, Chop! Aqui é só lugar do papai e da mamãe, hein? É! Isso, bom garoto! Vamos ver, irmão! Desce, desce! Desce, 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 desce! Respa, respa daqui! Não, não, é pra cá! É pra cá, ó! Não sei! Ô, cachorro besta! Ele vai pular na piscina, papai! Será que ele sabe nadar? Não, 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 não! Não! Meu Deus do céu! Sabe aquele nadado cachorrinho? É isso aí, ó, filho! Eu achei que ele ia morrer afogado, papai! Fica cheio de sarro essa água, hein? Papai! Ah, ele viveu, ele viveu! Ele adorou água, papai! Dá patinha, dá patinha, dá patinha, dá patinha! Vamos ver se me dá patinha! Papai, deixa o cachorro... Tô torto, hein? Trapatinha, patinha! Trapatinha, patinha! Trapatinha, patinha! Que chupugado, filho! Gostei desse cachorro, hein? Também gostei dele! Vamos fazer papinha dele, daqui a pouco a gente volta aqui, Chop! Vamos fazer papinha, já voltamos, hein, Chop! Vem aqui, né, papai? É! Papinha, tá pronta, papai? Vamos achar ele! Cadê ele? Não, não, não! O que é isso? O que é isso? Ah, não! Amor! Amor! Ah! Filho! Meu Deus, papai, olha! O que é que o Chop? Chop, o que é que... Meu Deus, Chop! O que é isso? Eu já falei que eu não quero cachorros nessa casa! Não! Não, não, não! Para, 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 para! Não, meu Deus do céu, pera, pera! O que é isso? Eu não tô entendendo nada, filho, pera aí! Tira, 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 tira! Corre, filho! Meu Deus, papai, para a mão, tá muito pistola! Meu negócio explodiu tudo! Ai, 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 eu sou o Homem-Aranha e eu estou chegando na minha casa! Ai, mais um dia trabalhando de fotógrafo, foi uma beleza! Ai, tem que aturar o J.J. Jones, oh, amor! Ai, ai, você chegou, ai, tô cansada, eu tava tentando limpar essa casa, mas eu limpo, limpo, limpo e ela não fica limpa, olhem, olha a seu redor, eu tô cansada de ser pobre, eu tô cansada, sabe? Amor, calma, amor, você sabe que eu tô trabalhando como fotógrafo lá pro Clarim Diário e daqui a pouco eu vou tá rico, a nossa casa tá bem... Daqui a pouco nada, você já tá há anos nisso e não tá dando certo! Amor, você tá me desmotivando, amor! É, eu não tô desmotivando, só que é verdade, eu tô te falando a verdade! Eu acho que o nosso relacionamento tá entrando muito na rotina, a gente não tem muita condição de fazer viagens e nem nada do tipo, então tá ficando meio chato o nosso relacionamento, eu acho que a gente deveria arrumar alguma coisa pra movimentar um pouco a nossa vida e deixar tudo mais legal e mais emocionante, entende? Hum, eu gostei dessa ideia, tô ficando um pouco mais animada agora! É, o que que você disse pra mim ontem que queria conversar comigo, amor, sobre... Então, é, eu queria, sabe, eu queria muito conversar com você sobre isso, eu tô pensando há um tempo já, eu tava pensando a gente ter um filho, o que que você acha? Ai, galera! Galera, galera, parece que a namorada do Homem-Aranha tá querendo ter um filho com ele... Hum, será que ele vai conseguir? Será que eles vão adotar um bebê pela thumb? Pelo título eu vi que eles vão adotar o bebê Venom, agora como isso vai acontecer eu não faço a menor ideia, então fica no vídeo até o final pra você acompanhar essa história junto comigo aqui no GTA 5, bora ver o que tá rolando! Amor, você tá batendo em alguma coisa aí? O que que tá rolando? Não, é... Alô, 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 alô! Não tá ligando no telefone, telefone? Bota, telefone bate-porta agora, telefone bate-porta! Ah, quem é? Telefone bate-porta, eu vim cobrar o aluguel, você tá com três meses de aluguel atrasado, cadê o aluguel, né, né? Gente, amor, você deixou atrasar o aluguel de novo! Eu não tô acreditando nisso! Amor, mas nunca me vi aqui, é o Homem Invisível, é você o Homem Invisível? Ai, meu Deus, que saco! É o Homem Invisível de novo, amor, do Quarteto Fantástico, ele tá ensinando... Homem Invisível, então a gente não precisa pagar, né? Oxi! Ih, que mulher é essa aqui? Isso é o Homem Invisível! Ai, eu tava no meu... Ai, para daqui, garota, tá louco! Eu vou cobrar o aluguel, você daqui tá louca, você tá morando na minha casa, garota! Hum, mas aí você vai... Eu tô morando na sua casa, né? Mas você não pode ir para lá, assim... Eu vou mandar uma Jota aqui pra cobrar vocês! Ai, meu Deus! Sabe quando eu vou pagar o aluguel, Lambisgoia? Lambisgoia é sua mãe, o que que foi? Quando você consertar... Quando você consertar a droga da porta! Ai, meu Deus do céu! Vou ter que... Vou ter que dar um jeito de sair com um porteiro pra poder consertar essa porta! Isso, isso, vai embora! Ai, você viu que uma lefitida? Amor, vamos continuar nossa história aqui! O que que... O que que... O que que você acha que a gente deveria fazer, amor? Você disse que tava querendo um filho, né? Amor, eu acho que tá acontecendo alguma coisa lá fora, peraí! Ai, amor! Ai, não, não, não! Vamos sair de casa, me torna! Ô, menino! É por isso que eu falo, eu quero me mudar dessa jossa! Que ia acontecer nessas coisas! Ó, mas nada vai estragar meu dia, porque eu falei pra você o que eu tô querendo, né? Amor, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, amor! Cadê você? Tô aqui fora! Peraí! Aqui! Cadê? Olha ali, olha ali! Tem um bebezinho ali! Aonde? Ai, meu Deus, meu coração! Ai, que bonito! Tem um bebezinho mais fofo, amor! Ai, que bonito! Peraí, peraí, peraí! Olha o que que tá na fralda dele! Olha, olha! Não! Tira essa arma da mão! Tira essa arma da mão! É esse, neném, mamãe! É esse, neném, que a gente vai adorar! Gente, gente, calma, calma! Vocês tão muito desesperados! Olha só, ô, Gwen! Olha só o que tá na fralda do bebê! É o símbolo do Venom! É verdade! Esse tamanho! Ai, meus pâncreas, papai! Mas olha como ele é fofinho! Ai, que lindo! É, amor, é isso! A gente vai adotar o filho do Venom! Com certeza! Ai, meu Deus, que gracinha! Posso pegar no seu limão? Posso pegar na sua maçã? Olha só, olha só, bebê! Eu quero que você cante uma música que eu gosto muito! Eu convido você cantar! Tem que ser com a Prevent Dance! É assim, ó! Irmão, aqui no beco todo mundo é irmão! Eu vou pegar bem no seu bumbum, bumbuzão! Que isso? Bebê, canta aí, canta aí, bebê! Se você conseguir, eu te adoto! É assim, ó! Irmão, aqui no beco todo mundo come pulmão! Vou comer seu pâncreas junto com o meu feijão! Eu adorei! Eu sou pequeno! E eu quero comer olhos, pâncreas, narizes! Brutas e orelhas! Olha! Gwenão, Gwenão! O que que eu falei? Ai, meu Deus! Gwenão! Droga! Olha! Você é burra! Você... Você quer adotar esse bebê, Venom, Gwen? Eu quero demais! Mozinho, por favor, vamos! Ai, Gwen! Que isso, meu filho! Mas é muito arriscado! Ele é filho do meu arco-inimigo! Eu preciso de um papai e de uma mamãe, senão eu vou me jogar nesse plédio! Toma, toma, calma! Ai, meu Deus, eu vou salvá-lo! Ai! Família de burro! Ai, bebê! Tá, bebê! Vamos adotar ele, amor! Vamos adotar! Eu aceito! Ah, eu vou fazer isso! Eu preciso te falar! Irmão! Se a gente ser bem carinhoso com ele, ele não vai comer a gente, né? Será? Ele vai tratar de comer os pais, é! Não precisa ficar preocupado! Entendeu? Vai dar tudo certo! Ai, eu não sei! Vamos contar pra ele agora! Vai, você conta! Ai, é que eu aprendi com o papai e mamãe! Ele fez pra mulher que tava na escada! Não, não pode fazer isso! Filho, você não pode fazer isso! Dá um chute nele, amor! Dá um chute nele pra ele ficar! Toma! E por que que você pode, papai? Por que que você pode e eu não posso? Porque o papai é adulto! Mal exemplo! Oi, mamãezinha linda! Pode dar um beijo no seu rosto? Pode, velho! Não me enxergar! Puxa saco, galera! Pronto! Obrigada, mamãe! Papai é mau! Droga, droga! Tá, olha só! Vou ter que trabalhar agora! Eu vou ter que ir pro clarim diário pra tirar algumas fotos! E vocês vão ficar um pouquinho juntos hoje, beleza? Já volta aí, pessoal! Mais um cuidado aí, filhinho da mamãe! Galera, eu espero realmente que o filho novo do Homem-Aranha com a Gwen não faça nada de errado com a Gwen, né? Quero dizer... É, é isso que eu espero! Tomara que ele não transforme ela na Gwen! Mamãe, você é uma labalista! Mamãe, não me derruba daqui, pelo amor de Deus! Toma cuidado, você não vai se machucar, hein? Que você é o meu tesouro! Olha lá, olha lá! Cuidado, menino! Não me derruba! Que você me derruba! Ai, olha aí! Que que é minha voz? Olha os págrinas para nós! Na minha espada! Na minha espada! Na minha espada! Minha 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 minha! Minha 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 minha! Minha 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 minha! Minha 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 minha! Agora em ponta! Vamos comer papai! Vamos tomar atrás dele agora! Uou! Quantas fotos legais eu estou tirando! Eu espero que esteja tudo bem lá pela minha casa com a Gwen! Mamãe! Oi, amor! Eu estou tirando foto do asfalto! Essas fotos não dão dinheiro! O que está acontecendo? Eu estou tirando a mamãe no maguelho! Olha pra mim agora, amor, como eu fiquei! O que você fez com a minha namorada, Bebê? Maldito! Acertei ele, mãe! Eu vou comer seu pâncreas! Eu vou comer suas entranhas, papai! Galera, olha só o que aconteceu com a namorada do Homem-Aranha! O Bebê simbionte acabou botando simbionte nela e ela virou a Gwenon do mal! Toma aqui então, cara! Eu vou ter que tirar esse... Nossa, que batalha épica! Vem aqui, eu vou quebrar sua câmera! Nossa senhora, não, não, não é câmera não! O a-a-a-a! O a-a-a-a! Nossa! Não vai nisso! Não vai! Bate neles, bate neles! Já sei, já sei! Eu sou uma little monster! Eu sou Lady Gaga, papai! Toma aqui, minha espada mestra, Big Berta! Toma aqui, Gwenon! Ah, véi! Eu estou mais forte agora! Você não vai me vencer! Eu vou me vencer sim! Eu já derrotei o bebê! Vou derrotar você, porque você é a fraquisa de vocês! A fraquisa de vocês é o fogo! Toma! Toma! Pronto, agora eu espero que ela se transforme na Gwen de novo! Galera, vocês viram isso? Que doideira! Parece que a família do Homem-Aranha foi super ferrada graças ao bebê Venom! E será agora que a Gwen vai se transformar nela normal de novo e o bebê vai ficar bem também e vai perder os seus poderes de Venom? Ah, eu espero que sim, né, galera? Porque, sei lá, o fogo já até passou! Deixa eu dar uma olhada agora! Uou! Ela virou! O quê? O que aconteceu? E o bebê? A mozinha! O bebê também! O bebê virou! Bebêzinho da mamãe! Você está vendo? Mãe, papai, miranhas! Cucu, tatá, papai, mamãe! Caramba! Olha ele agora! Ele virou o bebê-aranha! Agora ele é o bebê de verdade, amor! Agora você vai querer adotar ele com toda certeza, né? Cucu, papai, tirando foto de coisas nada a ver! Legal! É, ele foi lindo! Nossa senhora! Agora a família do Homem-Aranha está completa com o seu novo filho! E demos a sorte do Venom não aparecer nesse vídeo, né? Eu espero que o Venom não apareça aqui no finalzinho! Eu realmente espero que ele não apareça por ali! E a gente tem que correr para finalizar a nossa aventura! Mas, galera, muito obrigado! Foi muito legal! Nós conseguimos adotar o bebê do Venom! E ele é muito bonitinho e fofo! Olha isso! Ai, ai! O que é o Venom? O que é o Venom? Corre! 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 Mas, papai, eu só pulei nesse prédio aqui! Eu posso cair embaixo e morrer, papai! Alma, filho, mas você é filho do Homem-Aranha! E você vai aprender a soltar teias! Eu sei, papai, que eu vou aprender a soltar teias! Mas, mesmo assim, isso me deixa muito assustada ao lutar à altura disso, papai! Will, calma! Você é um Homem-Aranha! Você tem o sangue de Homem-Aranha no sangue! Então, você tem que ter coragem! E quando você tiver medo, você não deve ter medo! E você tem que gritar muito alto! É verdade, papai! Isso! Eu sou o Homem-Aranha e eu vou pular nesse prédio e vou aprender a soltar me a ter muito bem lá nos carros e vou sair fringando meu dedo de palma, papai! Eu vou, papai! Eu sei que, papai, já... Não bate no papai, não! Senão eu vou te dar um cascudo, hein, moleque! Dá, papai! Tudo bem! Eu vou tentar! A boca! Antes que eu pular, eu vou ter que pedir pra galerinha! Galera, vai deixando o like aí se vocês querem que o Bebê Homem-Aranha pule e consiga soltar as suas teias! E, mano, eu fiquei sabendo que nesse vídeo o Venom vai conseguir engolir e devorar o Bebê-Aranha e eu tô com medo do que isso acontecesse com ele, tadinho! Ele é todo fofinho, todo bonitinho, então eu não queria que isso acontecesse com ele! Mas eu espero que dê tudo certo! Então, bora acompanhar essa aventura até o final pra gente descobrir tudo o que vai acontecer! Ai, ai! Ô, papai! O que, filho? Você vai pular ou não? Eu tô perguntando pro senhor se já tá na hora da gente pular! Filho, você sabe solta a teia, né? Olha, solta essa teia! Filho, você esqueceu o paraquedas! Papai! Papai, papai! Você esqueceu o paraquedas, seu bostinha! Ai, desculpe, papai! Eu vou pegar esse calçado aí, velho! Não, não faça! A gente é Homem-Aranha, filho! Você não deve fazer isso! É verdade, papai! Nós somos heróis! Mas eu odeio ser herói, papai! Não, não me atropela, não, filho! Você não pode falar isso! Você é filho de Homem-Aranha! Você falou pra eu? Nossa, chefe esse gordo! Tá querendo comigo, mordido! Filho, não fala isso dele! Ele, ele... Ainda bem que a minha armadura é contra... Toma! Toma! A sua armadura também é contra a batida, bebê! Você não vai morrer! Tudo bem, papai! Mas nós fizemos o caos pela cidade! Você está feliz comigo ou eu estou boladão? Eu estou bolado! Porque a gente não deve fazer isso, filho! Ah, papai! Mas eu posso ser sincero? Eu acho o Homem-Aranha e o Herói muito porcaria! O quê? Mas você é meu filho! E você não deve achar isso do seu pai! Mas eu acho! Eu odeio ser o Homem-Aranha! Eu preferia ser um herói muito mais maneiro, tipo Hulk! Ou até mesmo o Venom, que ele é muito mais forte! Ai, filho! Eu até perdi minha voz! Agora eu fiquei triste porque você está deserdando o seu pai! Eu também! Eu odeio ser o Homem-Aranha, papai! Não, filho! Volta aqui! Não, não vou voltar nada não, papai! Eu vou te seguir! Não vai me seguir nada não, papai! Quer saber? Eu vou atrás do Venom lá na praia! Porque o Venom, ele é muito mais poderoso que o papai! E ele joga Free Fire comigo! Ele é! Ele deixa eu fazer tudo que eu quero! E isso é muito melhor do que meu papai! Que fica me impedindo de fazer as minhas coisas que eu gosto! E fica chato pra caramba! Eu quero ser o Venomzinho agora! De novo! E dessa vez nem é por causa do Free Fire! Dessa vez é porque o meu papai simplesmente me jogou de um brasil! E bateu em mim e falou pra eu soltar a teia! Mas eu não sei soltar a teia! Ele fica me humilhando como se eu for de fraco! Ai, 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 ai! Ai, bateu o carro! Tá! Agora eu vou procurar o Venom na praia! Galera! Pelo que eu tô vendo, o bebê-aranha tá muito triste e chateado com seu pai! Então nesse momento de tristeza, ele tá resolvendo ir na praia pra ver se ele encontra o Venom! Porque o Venom aceita qualquer coisa! Ele não tá nem aí pro bebê-me-aranha, entendeu? Então... Ai... Galera, vai ser um pouco tenso porque eu fiquei sabendo que o Venom vai devorar ele! Mas eu quero descobrir como que isso vai rolar, né? Como que o Venom vai acabar devorando o bebê-me-aranha? Então bora acompanhar essa aventura aí! Parece que ele já chegou na praia! Ai, ai, tô na praia! Ai, irmão! Vai pegar sol lá na cara do caramba! O quê? Minha filha? Qual que foi minha filha? Vocês tão malucas, é? Nossa! Você nem caiu! O filho não passou por aqui, garoto! Ele acabou meu... Você virou uma jamanta! Que bicho feio da frela, mano! Ah, deixa eu perguntar! Oi, dona! Ai, sol! Sol! Tomara que ninguém me enche o saco, sol! Ô, dona! Dona! Dona o quê? Garoto, para de me encher o saco! Por acaso você viu o Venom, dona? Eu vi... Eu vi que é o Venom! O que é o Venom, garoto? Eu só vi o sol! O sol que tá me queimando! Ô, sol! Vê se não me esquece! Vem, menina! Sai daqui, garoto! Nojento! Eu vou te mostrar o sol aqui, ó! Tem que encher pra você! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Tá queimando! Socorro! Ai, o bronze chegou! É disso que eu gosto! Ai, ai! Beleza, beleza! Agora vou botar todo mundo... Pronto! É bem lentinho! Ai, socorro! Galera, parece que o bebê-aranha tá se transformando em um super vilão! Ai, você! Não, 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 não! Não, não, não! Ai, ai! Errou, garoto vesgo! Agora vai! Vai, fracassado! Ai, ai, ai! Toma! É! Errou eles pulmões! Para o inglês! Olha que as delícias em tão pouco tempo! Olha quantas jogando lixo na rua! Eu odeio turistas! Eles vêm pra minha cidade pra deixar tudo bem cagado! Quer saber? Agora eu quero saber aonde está ouvindo! Ah, bebêzinho! Eu estou aqui, seu fracassadinho! O quê? Eu estou aqui! Não, é sua mãe! Claro que é eu! Uau! Você é muito legal, Vino! Olha só! Eu quero me transformar em um super vilão! Porque o meu papai e o minha pai, ele é muito chato! Ah, bebê! Lá vem você com esse papo de rebelde de novo! Você não vai ser filho meu coisíssima nenhuma! Você não é mal! Por favor, Vino! Se você não for meu papai, eu vou ter que te mostrar o fogo! E você vai ficar com o fogo do rato! Ah, você vai ver, Vino! Você vai ver! Onde vai ter o fogo? Ah, você vai ver onde vai pegar fogo! Vou derrubar meu simbiótico e osmento em você! Putz! É isso mesmo, bebê! Olha só! Você tem que ser mais mal pra ser filho do Venom! Mas eu já sou muito malvado! Eu tatei fogo em todo mundo na praia! Ah, isso é muito mal! Porque eu odeio fogo! Tá, bebê! Hum, você parece um pouco quanto delicioso! O quê? Você vai me comer, Vino! Não faz isso comigo, não, Vino! Você tem que trazer pessoas pra eu comer! Porque senão, eu vou te engolir! Ai, não, 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 não! O quê? Vino! Estou andando pra lá e pra cá! Olha aqui, meu irmão! Ai, que hora! Só morri muito rápido! Eu tive que respawnar! Ele tá tendo nascer no hospital, mas não vindo lá! Eu tô chegando! Olha! Olha aqui, te achei, garoto! Toma! Você vai ver o meu clone, meu resto! Ah, agora eu peguei o meu clone, meu vagabundo! Cadê ele? Ah, tô aqui, te pegar! Toma, pinhão! Toma, pinhão! Pronto! Toma, toma, toma! Ai, você é muito forte! Ai, minha bunda! Vique somente! Você voltei na minha bunda! Você aprendeu! Ah, ele me devorou! Ah, eu peguei no estômago dele! Ah, eu peguei no estômago dele! Ai, toma! Ah, ele me devorou de novo! Voltei! Ah! Toma! Ah, toma, porque... Se eu... Ah, eu peguei no estômago dele! Ai, eu peguei no estômago dele! Ai, eu não consigo te engolir! Você tem algo muito forte em você! Minha cabeça é muito grande! Ah, cabeçudo! Olha, você é muito ator! É, é, é... Toma! Poder de teia, negra! Melhor fugir daqui antes que ele me devorou! Toma! Toma, toma! Toma, toma! Pode, pode, pode! Adoro aranha correndo! Adoro uma perseguição! Pede, pede aí! Ele tá me lendo! Vou para o espaço e cair em cima de você! Cadê ele? Olha ali! Martelão! Toma! Martelão! Isso, de novo, para debaixo da pedra! Martelão! Mais mudado, bicho! Ai, vai me derrubar! Toma! Pelo menos eu tô entrando no meu jogo! Pronto! Ele vai me derrubar agora! Ele vai me derrubar! Espinhos demorados! 3, 2, 1, e... Aquele garoto estava uma delícia! Estou até lambendo os lábios! Ai, ai, pessoal! Eu sou o bebê Homem-Aranha! E hoje eu tô muito chateado! Ai, ai! Por favor, deixe o like nesse vídeo! Porque as minhas vidas não têm pegado muitos likes! Então, por favor, deixe o seu like! E agora, vamos para o vídeo, pessoal! Vamos para casa, garoto! Para de ficar pedindo isso! Vamos logo! Vamos logo! Vem logo! Papai, papai! Eu quero jogar Code Warzone! Ô, papai! O que foi, filho? Para de mexer o saco e vamos para casa! Eu já tô aqui em casa, seu idiota! Eu vou jogar Code Warzone no meu Playstation 5 que papai me deu! Eu vou ficar hoje inteiro jogando! Volta aqui! Você não vai jogar videogame, não! Nós temos que aprender a soltar a teia na cara do Dr. Octopus! Que soltar a teia na cara do Dr. Octopus, papai? Quantas vezes eu já te falei que meu sonho não é ser um herói? Filho, você vai ter que ser herói! Filho de Homem-Aranha vai ter que ser um Homem-Aranhezinho! Eu não quero, papai! Eu quero ter o meu próprio futuro! Você vai sim! Filho de Homem-Aranha vai ter as minhas escolhas! Eu não nasci condenada a ser um herói fracassado que é fotógrafo! Vai! O que? Você tá... Filho! Ah, meu pai! Não fala assim do seu pai! Não fala assim do seu futuro! Você vai ter que ser sim! Maios Morales! Vai fora! Maios Morales é o meu tio! Não! Você vai ter que ser igual a... Volta aqui, garoto! Volta aqui! Eu vou beber esse Red Bull aqui, papai! Eu vou beber! Vai nada! Vai nada! Vai nada! Toma, garoto! Vai, papai! Você não vai jogar videogame agora, hein! Papai, o que que é isso que tem aqui na nossa casa que eu nunca sei o que que é? Filho, isso daí é uma mágica que quando você usa ela, você acaba vendo estrelas! E você fica forte pra caramba pra derrotar o Dr. Octopus junto com o Duende Verde! Ei, papai! Então vou tomar, papai! Vou beber! Não, não, não! Não é pra crianças! Não é pra crianças! Não é pra crianças! Garoto, para com isso! Você vai ir pra... Vamos descer! Vamos descer que a gente vai aprender a soltar teias! Vem cá! Não, papai! Eu não quero soltar teias, papai! Eu não quero ser super-herói! Eu não quero ficar brincando e jogando videogame! Você quer ser um fracassado? Claro que não! Eu quero ser um pro-player de Free Fire! Ai, meu Deus do céu! Esse jogo não dá futuro, garoto! Ai, papai! Toma, toma, toma! Nós somos super-heróis! Ah, quer saber, garoto? Quer saber? Ah! Não vai ter mais hambúrguer de hoje em dia! Mas por quê, pai? Daqui em diante! Eu adoro Five Guys, papai! Não, não vai ter! Porque sabe por quê? Porque você não quer ser um super-herói! Só super-herói pode comer hambúrguer! Eu vou falar pra mamãe que você é o pior pai do mundo e tá me batendo! Eu vou chamar a polícia! Eu vou te falar uma coisa! Mamãe morreu! Alguém? Isso! Morreu, Nade, ela tá trabalhando! Mamãe acordou de... Ai, meu Deus do céu! Eu vou chamar a mamãe! Eu vou chamar a mamãe! Não, peraí, 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 peraí! Eu tive uma ideia! O que que tu quer, papai? Você tá pra fora de casa! Quer viver sua vida, quer jogar o seu videogame e você tá expulso de casa, garoto! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ai, não, papai! Eu só tenho um filho herói! Vai embora! Ai, não acredito que eu fui expulso de casa! Eu só, eu só porque eu não quero ser o Homem-Alanha 2! Eu quero ser uma pessoa normal como qualquer outra! Não, papai! Não me explode, papai! Ai, não, não! Ei! Alguém me ajude! Eu estou expulso de casa! Eu sou um bebê! Eu não tenho futuro! Que satiação! Isso é muito ruim pra minha saúde mental! Eu não quero ser herói! Eu quero jogar Free Fire! Um carro do Free Fire! Um carro do Free Fire! Ei! Sai do carro, Malu! Eu quero ir atrás do carro escorpião do Free Fire! Eba! Que divertido! Oh! É realmente o carro escorpião do Free Fire! Deixa eu ver! Sai do carro, vagabundo! Eu não sou o Homem-Aranha! Eu posso te metrar! Uau! Galera! Comenta aí embaixo uma nota de 0 a 10 pra esse carro do Free Fire com o bebê Homem-Aranha! Hum! Droguinha! Tá! Eu melhor sair daqui e eu vou lá pra praia porque na praia eu posso ter paz! Ao contrário dessa casa da desigada que o meu papel Homem-Aranha só quer me maltratar! Vou dar um super pulo aqui e eu vou pra praia! Irra! Ai, errei! Droga! E... Ai, erra! Irra! Tô chegando aqui! Galera, vocês estão vendo essa doideira aí, né? O bebê Homem-Aranha, ele foi expulso de casa e agora ele tá aqui na praia tentando dar uma relaxada! O que será que vai acontecer nessa aventura de hoje? Tá muito doida! Ai, ai! Eu queria arrumar outro papai! Ei, moça! Você quer ser minha mamãe? Hã? Ela saiu correndo! Salva, salva, salva vidas! Salva a vida de todo mundo, principalmente dos banhistas! Ih! Esse sim seria um bom papai! Ele parece ser bem divertido! Ei, moça! Jogar! Oh, oh! Homem-Aranha, Homem-Aranha! Você vai ser destruído pelo Venom! Ah! Eu não sou Homem-Aranha, eu sou Bebê-Aranha, filho de Deus! Bebê-Aranha? Ah, meu Deus do céu! Eu odeio Homem-Aranhas! Eu queria ficar o dia inteiro jogando aqui, ó! Free Fire no meu celular, que é sensacional! Na verdade, não enche o meu saco, garoto! Vou jogar Free Fire! Eu também queria jogar Free Fire, papai! É, mesmo! O quê? Você também queria jogar Free Fire, garoto? Eu quero ser pro player de Free Fire, fazer live stream, entrar para o Lernaud! Ah! Esse é meu sonho! Meu sonho! Ai, sempre foi meu sonho! Eu queria ter um filho que adorasse jogar Free Fire! Conhecer o Bruno Preirat, o Bach! Ah, e eu queria sempre ser o Coringa da Laude! Que legal, Pino! Você quer ser o meu papai? Hum! Eu fui criticada pelo Homem-Aranha! Eu tô muito triste, muito chateada! Entendeu bem? O quê? Aquele otário do Homem-Aranha largou esse bebê sozinho fora de casa? Sim! Hoje em dia eu moro na rua! Ah, meu Deus do céu! E ele roubou meu celular! Eu acho que você pode ser o meu filho! Eu acho que você pode ser o meu filho! Eba, agora eu tenho papai! Ah, você é meu filho, garoto! Nós iremos juntos jogar Free Fire pra caramba! E vamos ser campeões e vamos entrar pro Laude! Eba, e você pode me ensinar a ser um super vilão? Ah, peraí! Você não foi expulso de casa porque você não queria ser super-herói? Agora você quer ser super-vilão? É porque você vai ser meu papai? Como é que eu vou ser o filho do meu filho? Isso! Primeiro passo de super-vilão! Nunca confie em um vilão! Legal, papai! Eu nunca vou confiar em você, então! Seu otário! Ah, isso mesmo! Ai, você tá aprendendo a ser um vilão! Quem vai ser minha mamãe? Será que vai ser a Lady Venom? Vai aparecer por aqui na praia? Na verdade, a sua mamãe vai ser essa daqui, ó! Essa daqui! Vai, papai! Como tudo que eu falo é mentira! Nunca confie em um vilão! Herói, 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 herói! Herói, bate no herói! Derrota ela, papai! Derrota ela! Ah, vou engolir ela, quer ver? Ô, papai! Vai engolir? Ah, não, tá engolindo ela aqui, rapaz! Ele engoliu ela! Ah, papai! Engolindo o meu poder psique com o quê? É! Vamos se divertir, então! Agora que eu sou seu filho, eu posso fazer tudo o que eu quiser, né, papai? Isso! Principalmente jogar Free Fire! Epa! Galera, olha que doideira! O bebê Homem-Aranha, ele tá com a ilusão de que se o pai dele deixar de fazer tudo o que ele quer, ele é melhor! E não é assim que funciona! A gente tá cansado de saber que os pais, eles têm que enxergar e... 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 E ser rígidos, né? E dar uma controlada nos filhos! E o bebê Homem-Aranha, agora que ele é filho do Venom, ele parece que vai começar a fazer um monte de besteira! E não vai querer ser um super-herói! Eu acho que ele só vai querer seguir o sonho dele de ser Free Fire! De jogar Free Fire! E isso é legal! Mas... Sei lá, eu acho que ele deveria tentar ser um super-herói! É bem melhor do que ser um super-vilão, né? Ai, ai! Venom! Eu vou te ser sincero! Meu pai Homem-Aranha nunca entendeu o meu sonho! Ele sempre quis que eu fizesse a mesma coisa que ele! Nunca me entendeu de verdade! Você me entendeu! Você é meu papai bom! Eu sou o quê? Eu sou o papai bom! Sim, obrigado, Vino! Eba! Bueno! Olha quem apareceu aí! A nossa... A sua mamãe! Na verdade, é a sua mamãe misturada com o seu papai! Na verdade, eu acabei de engolir a mulher do Homem-Aranha hoje! Ela é sua mãe! Ah! Tem a coisa misturada com o Vino! Isso! É a sua verdadeira mamãe, garoto! Eba! Eu adoro isso! Ai, meu Deus! Estou aqui arrependido! Por que eu fiz aquilo com o meu filho? Se a Gwen descobriu que eu fiz isso com o meu garoto, coloquei ele fora de casa, ela vai brigar comigo! Se bem que eu não deveria ser muito rígido com ele, ele deve ter as próprias escolhas! Se ele quiser jogar Free Fire, ele vai ter um tempo para jogar Free Fire, mas ele vai me obedecer de vez em quando também! Fui muito grosso com ele! Sabe de uma coisa? Eu vou atrás do meu filho, usar o meu ascensor-aranha para ver se eu encontro ele! Ai, filho! Estou arrependido! Vai, papai! Não, papai! Mata ele, papai! Ah, não acredito! Você morreu! Não é para morrer! Você joga Free Fire muito ruim! Ai, meu Deus do céu! Você é um dos piores filhos que eu consegui! Você joga Free Fire muito ruim, garoto! Pelo amor de Deus! Quer saber? Eu acho que eu vou te engolir, hein, garoto! Você é muito bom! Não, não, não! Eu preferi o Homem-Aranha! Eu estou em saudade do meu papai de verdade! Volta aqui! Volta aqui, garoto! Eu acho que não foi uma boa ideia ouvir você e meu papai! Ai, eu estou muito triste! Ele me abordou! Ai, cadê meu filho? Ai, meu filho está onde? Pepe-Aranha! Ai, como eu te amo, filho! Oi, o Homem-Aranha! Homem-Aranha, não sou seu pai, né, garoto? Não, meu pai agora não viu, mas ele está me mostrando, meu irmão! Não! Me desculpa, filho! Eu não deveria ter falado daquele jeito com você! Se você quiser, você pode ser um jogador de Free Fire! Mas você vai ter que fazer a sua lição de casa também! É, tá bom, papai! Eu te amo, papai! Eu também te amo! Me dá um abraço aqui! Eu te amo, hein, filho! Obrigada, obrigada, papai! Agora vamos derrotar o Venom junto! Porque ele me bateu! Vamos... Ah, ele está lá! Vamos lá pegar ele! Tchau! Tchau!